E que fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera a gente vai começar jogando Circus The Light Então, simbora pro vídeo Circus The Light já tá carregando aqui galera, bora ver como é que ele tá Enquanto eu vou escolher na bete já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E bora de Circus The Light Pra começar turma, pra começar Se ele não estiver pagando, a gente parte pra outro e tenta buscar um slot que dê pra gente forrar hoje Scatter, Circus The Light não é um slot tão fácil Ele é bem complicadinho, mas bora tentando aqui, quem sabe hoje é o dia Olha os builds Scatter É 3 pra pegar o bônus Pode vir até 5, 3, 4 e 5 Se pegar 2 já é difícil, imagina 5 Wild 70 centavos Baita conexão, 18 pila Pra quem não sabe, esse wild multiplica por 2 Por isso que paga muito quando vem ele Bora, bora, bora Bora, para, para, para Boa galera, pegamos o bônus rapidão no Circus The Light É agora que a gente tem que dar sorte, hein Qual que eu vou? Ah, vou nesse Ah, o 8, toda vez eu escolho o errado Ah, que isso galera Vai vir o retrico pelo menos Vai vir, vai vir Ah, vai nada Sempre eu escolho o errado, irmão Sempre, sempre 4 e 20 28 16 E pagou 64 pila Tá bom Não gastamos tanto pra rodar aqui Veio rápido Mas é aquela coisa galera Sai um do bônus assim que não pago nada Sobe essa bete E ver o que que acontece Costuma dar umas conectadas Vamos ver Veio 2 scatter ali Ih, quer apagar não, hein Vamos mudar de slot Tá apagando nosso loja 14 Ih, qual foi? Bora o jogo Ah, travou, é Eu vou abaixar essa bete Ah, só porque eu abaixei Wild Caraca galera É muito giro sem conexão Ah, vou tirar do tubo Deve ser isso, hein Deve ser isso Vou gastar esse 100 girando aqui Não conectar nada A gente parte pra outro 33 Começou Começou Mas que bônus foi aquele? Ainda não superei o bônus galera Ainda não superei 19 2 e 40 Sem pila Caraca Duas menininhas dessas É sem pila galera Nossa Se a gente pegar Ih, vai vir o bônus Vai vir Vai vir Quem confia Ah lá, tá lá galera Bônus com a bete de 12 Ah não Dessa vez eu tenho que acertar Dessa vez eu tenho que acertar Boas escolhas Galera Boas escolhas Vou escolher um aqui Não quero nem ver Ah 8 de novo Deixa eu pensar Aqui, aqui, aqui Vou nesse Vou nesse Ah galera É, 5x pelo menos Mas eu fui em 8 de novo Bora, o jogo estão conecta horrores aí Que a bete é boa É boa De 12 Não aceito menos de que mil pila não Bora Vem o Wild Conecta qualquer coisa Letra, número Ah 324 Bet de 12 Pelo menos tá vindo bônus Pelo menos tá vindo bônus Geralmente nem isso Vem Vou até Deixa eu ver 3 e 300 Galera 3 e 300 E vou meter o louco aqui na bete de 30 Se der uma conexão bonita Pelo menos Ih, vai vir o bônus Ah, vamos pegar o bônus com a bete de 30 Bora, 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 bora Para, para, para Dois juntos Dois juntos Um pouco que a gente não pega o bônus com essa bete Também essa bete é loucura, hein É dois giros A banca zera Tá maluco, tá maluco Não, não dá, não dá Não dá 20 talvez 112 24 E dois Ah, bora pro próximo Galera, bora pro próximo Já vi que o Cirque de Light tá segurando demais Egypt's Book of Mystery Galera É esse, hein É esse Quem confia Já comenta aqui embaixo Vamos forrar aqui Vamos pegar o bônus Vai pagar o planeta Vai pagar o que o Cirque de Light não pagou Esse é um bom slot Galera Já forrei algumas vezes Pode ser aqui que a gente vai forrar O que? Caiu o que aqui Bora, vem ao que conecta 10 Não conectou Ai, tem que vir um 10 por aqui em cima Sei lá, qualquer lugar Boa Vai virar o Wild Wildzão Ah, conexão feia É esse jogo Bora, criatura Conectando Tá conectando Conectou o mundo E pagou 15 Mas deixa ele Vamos pegar o bônus aqui E encostar o cajado Lá, ele E de novo Boa E tome conexão É isso, jogo É isso Grande ganho 67, galera Eu acho que é 4 pra pegar o Ah, não Pegamos Oxi Achei que só tinha 3 Pegamos o bônus, galera E pagou mais de 100 pila ali Turma 15, 1x 10 5 Geralmente eu gosto de ir na mistério Porque Às vezes vem mais do que tem aqui Então Bora ir no mistério Às vezes vem muitas rodadas E com multiplicador alto também 15 rodadas Agora só vem multiplicador alto Só vem alto Só vem alto Ah, 1x Passamos perto Passamos perto ali Mas já pagou 67, galera Já pagou 67 Antes mesmo do bônus Vamos torcer pra esses caras aí Encostar o cajado no outro Não é forra, hein Olha aí Olha aí O que eu tô dizendo Grande ganho 91 pila Nosso multiplicador tá em 5x Tá bom Dá pra apagar o planeta Encostar o cajado Mas não adiantou 17 pila Não vai conectar Temos 7x Galera E ainda temos 10 tiros É que tá conectando Mais 26 Ah, mas agora, jogo Agora não adianta Não tinha lado pra conectar Conectou Estamos em 11x Galera Conecta Pra virar o wield Pra virar o wield Pra virar o wield 7 Tá bom Ah, cá Temos 3 giros E a bet de A bet não O multiplicador de 14x Vendo aí Vamos vendo aí Dá pra conectar mais Boa Mais um grande ganho Quanto 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 Mega ganho 120 Galera 120 E lembrando Quem quiser chegar junto Confere o comentário fixado Bora, jogo Temos mais 2 giros ainda E o multiplicador Tá em 18x Dá ou não dá pra apagar mais Nossa Claro que dá Conecta mais, jogo É isso Mais uma vez Conectou Mais um grande ganho De novo Super Mega Ganho Maravilha 304 E pra fechar com chave de ouro Mais uma conectadinha Vence Ah não 10 não 10 não Tinha que vir isso aqui Mas tá bom ou não tá Galera Tá bom ou não tá 646 Mais 100 ali do começo Pagou 714 Tá perfeito Turma Tá perfeito E segue conectando Olha isso Tá muito bom Esse lote hoje K K Boa Tome mais 24 3 3 Podemos pegar mais um bônus agora Galera Tem duas chances Ou uma né Dependendo ali do É Tinha duas Quase pegamos outro bônus E de novo E de novo Vai vir Quem confia Dois bônus seguidos Bora E dá pra cá E vem a letra A Vem a letra A J não Vai vir Jogue conecta Vem a conecta E vem o cabeça de cachorro E a letra K Conexão 3 filhinhas Olha essa conexão Que linda Pena que o 10 Não paga tanto E aqui também Na girada normal Não paga tanto Por causa que não tem Multiplicador Se tivesse J J Boa Tá pagando Galera Tá pagando 12 Pila Mais 5 Ah Cala a letra Provavelmente agora Ele vai segurar Galera Vou dar 8 giros Na bet de 10 E a gente encerra Em pagou Fuja Pagou Fuja Ou ele paga mais Já pensou Viu Dá pra cair Mais 2 Custa o que Nada Conexão É cada conexão De limpar a tela Galera Muito bom Muito bom Podia vir Um bonuzinho Nessa bet Podia vir Podia vir Não veio Mas é isso galera Consegui esforrar Aqui no Egypt Book of Mystery O Circus The Light Também não estava ruim Pegamos 2 Bônus lá O problema É que não estava Pagando tanto Aqui no bônus De 3 Pagou bem mais Do que o bônus De 12 Pila Mas acontece Galera Slot É assim mesmo Deu boa demais Hoje Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Lembrando que Se quiser chegar junto Confere o comentário fixado Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo